Olá, eu sou a professora Lidiane, sou a coordenadora da UCPA. Olá, eu sou a professora Juliana, eu sou representante dos professores na UCPA. Mas você sabe o que é a UCPA? A UCPA, Comissão Própria de Avaliação, avalia todas as ações da instituição, buscando oportunidades de melhoria. Trabalhamos com instrumentos de avaliação estabelecidos pelo MEC, INEP e SINAIS. Ela é composta por pessoas que se preocupam com a FEP. A ideia da UCPA é criar um ambiente de evolução que nos prepare para o futuro. A UCPA é a UCPA. 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 A UCPA.